Reta final do ano e último mês de 2021 chegou. Quais são então as ações recomendadas para o mês de dezembro? E para quem tem uma estratégia focada em dividendos ou se interessa por small caps, quais papéis podem ser boas oportunidades neste mês? E quem responde tudo isso para a gente são os analistas Hugo Caroni e Murilo Breder, da Nu Invest. Oi, Hugo e Murilo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa. Obrigado, Fabi. Olá, investidores. É isso aí, o mês de novembro é um mês tenso para a Bolsa Brasileira de uma forma em geral, mas segue o jogo, vamos para dezembro com mudanças nas carteiras e olhando o cenário daqui para frente, comentando o que mudou desde o nosso último programa do mês passado para cá. Tudo bem, pessoal. Seguindo a linha, como o Murilo comentou, foca o ano chegando ao fim, último mês, e agora olhar para 2022. E como ele mencionou, as carteiras aí já com algumas trocas. É isso aí, hoje é edição especial de virada de mês, onde a gente traz as carteiras recomendadas pelos analistas da Nu Invest. No programa de hoje a gente vai falar de três delas, a mensal, a de small caps e a de dividendos. Vamos começar então falando pela carteira mensal, a carteira top 10, que tem 10 ações recomendadas para o mês. Hugo, conta para a gente um pouquinho como é que está o desempenho dessa carteira. Nesse último mês, a gente até ficou em linha com o mercado, a diferença foi pequena, a carteira teve ali o fechamento com uma queda de 2%, 2,02 para ser mais exato, e o mercado ficou ali na casa de 1,5, um pouquinho mais. Não foge muito, é uma carteira por enquanto que vem muito alinhada com o desempenho do mercado. Nos últimos meses a gente tem feito algumas trocas pontuais, que para a longo prazo a gente possa começar a ter um desempenho um pouquinho mais descolado, saindo um pouquinho daqueles ativos que têm um peso muito elevado em relação ao Ibovespa, mas caminhando por enquanto ainda para um ano à frente da média do mercado. Legal, e essa carteira então tem novidades agora para o mês de dezembro, conta para a gente então quais são as mudanças e o porquê dessas alterações. Boa, bem pontuado, esse mês a gente teve até um número um pouquinho fora do normal de trocas, a gente teve a retirada da B3, a retirada da BPAC, seguindo em linha, pensando no setor financeiro, essa troca trouxe o ABCB, Banco ABC, para a nossa carteira. Não teve muita mudança em questão de peso, porque B3 e BEPAC juntas tinham 12% da carteira e o Banco ABC vem com 11%. No caso a gente ainda teve a retirada da referência da COSAM, e aí a gente incluiu GGBR e TRPL4. Essas trocas, se a gente for raciocinar, o financeiro ficou, não mudou muita coisa, a entrada da GGBR foi na redução do peso que a Vale tinha, então isso aí não muda muita coisa na questão de setor. Talvez o peso maior em questão de setor foi mais por conta da entrada da TRPL e a saída da COSAM. O que acontece? A questão da COSAM estaria atrelada à Petro, que bem ou mal já está na carteira, acho que tem três ou quatro meses, acho que tem três, se eu não me engano, está indo para o terceiro mês, se eu não estou enganado, e ficar exposto para as duas, apesar da atuação ser um pouco diferente, mas estaria de certa forma atrelada ao comportamento do petróleo, optei pela retirada justamente de COSAM, e ainda deixando o risco da Petro, que aí tem um risco um pouco mais envolvido também com as questões políticas, enfim, mas na questão do petróleo, por enquanto, tem tido um bom comportamento, o petróleo trabalhando de forma positiva, ela está acompanhando por enquanto, então a COSAM sai e entra a TRPL, que seria considerado, ao menos deveria ser, um ativo mais defensivo, considerando que a gente ainda anda de uma certa forma muito incerto, a gente tem visto muita volatilidade e tudo mais, então a COSAM que deveria ter um comportamento com mais vol e TRPL menos, isso aí que foi, acho que a grande mudança para esse mês de dezembro. Legal, Hugo, então já que Banco ABC, Gerdau, essas companhias estão chegando para a carteira top 10, o que a análise gráfica delas pode mostrar para a gente? Vamos lá, vou puxar para vocês na tela, destacando aqui já um overview, a gente tem aí 90 e poucas empresas dentro do IBOV, eventualmente pode ser que a gente tenha até a recomendação de ativos que não venham a fazer parte, mas do modo geral, a gente não tem ninguém naquela perspectiva, eu gosto de olhar muito a questão de longo prazo, apesar do pessoal gráfico não olhar muito, olha muito curto prazo, falando em diário, eu gosto de olhar muito semanal e mensal, e a gente não tem nenhuma empresa em destaque falando poxa, está lindo no mensal, vamos que vamos, a maioria, talvez tenha um ponto, uma ou duas ali fora do padrão, do geral que a gente tem visto no mercado, especificamente dessas que a gente comentou, então puxando aqui na tela agora, a gente tem a referência do banco ABC, um comportamento mais lento de fato, mas desde 2010 trabalhando aí com uma movimentação positiva, oscila, óbvio, né, vai trabalhando com o que a gente fala de topos e fundos ascendentes, mas no contexto de longo prazo, se ele seguir esse padrão, tem espaço para corrigir, sim, mas seguindo esse padrão, ele segue com uma visão de longo prazo ainda positiva, já aproveitando que ele está na tela, a GGBR aqui comparando com a Vale, já que a gente tinha falado dela, que não é que a Vale saiu, ela perdeu o peso, né, porque comparativamente nos últimos meses, a Vale tem sofrido, tanto positivo quanto negativo, uma volatilidade maior do que, a GGBR tem mostrado, então tentando trazer um pouquinho menos de volatilidade, essa foi, não chega a ser a troca, né, mas essa foi o motivo pelo qual a GGBR pegou parte da participação que a Vale tinha em carteira. Ela é uma das poucas a gente percebe ainda o comportamento dos preços para cima das referências das médias, aqui especificamente falando do mensal, como foi a BCB também. Isso é algo positivo, claro, assim como a BCB pode oscilar, mas enquanto ele estiver sendo direto, assim, um preço mais próximo, quando estiver acima dos R$ 25,80, a gente pode ficar com uma visão mais otimista com relação a Aguerdau. E por último, parecido também com a Aguerdau, a gente tem a TRPL, também com o comportamento onde a gente tem o suporte da média de nove períodos, então reflexo dos últimos nove meses, e abaixo aqui, mais verdinha, né, a gente tem uma média de 21 períodos, tá? E as duas, por enquanto, tentando apoiar, né, e dar um movimento mais otimista com relação ao ativo também. Bacana, ficam então aí os pontos de atenção, e agora a gente segue falando das carteiras, agora de uma outra, a de Small Caps, quem cuida dela é o Murilo Breder. Murilo, conta pra gente um pouquinho, então, como que também está o desempenho dessa carteira. Boa, quando a gente olha com o horizonte mais longo, né, desde o início dela, de outubro pra cá, o ano de 2021, e compara com a rentabilidade dos benchmarks, a gente segue ainda bem melhor do que eles, só que os últimos dois meses, especificamente, foram bem ruins, né, e eu já tinha falado aqui sobre essa questão, essa dinâmica do investidor brasileiro saindo da Bolsa e comprando cripto, comprando ativo dolarizado, né, Bolsa lá fora, por exemplo, mas o investidor internacional chegando, comprando Bolsa brasileira. O que aconteceu em novembro, é assim, em outubro, o investidor internacional comprou forte, a Bolsa brasileira, em novembro, essa liquidez secou um pouco mais, né, então, até isso, foi um fator a mais de pressão negativa, né, e eu tinha comentado no mês passado que essa mudança do investidor brasileiro saindo, o investidor internacional chegando, como ele vem, necessariamente, nos ativos mais líquidos da Bolsa, nas maiores empresas da Bolsa brasileira, as small caps estavam sofrendo mais por conta disso, essa perda do fluxo, e, consequentemente, as maiores empresas da Bolsa sofrendo menos. E aí, no relatório desse mês, eu até trago uma análise, eu gostaria de colocar na tela aqui o nosso primeiro gráfico, que é, eu criei uma carteira teórica com as dez maiores posições do Ibovispa, então, fica muito claro nesse gráfico, né, se pegando em 2021, essa carteira com as dez maiores posições do Ibovispa está caindo 1%, enquanto o Ibovispa cai 14% e o índice de small caps 19%, ou seja, né, quando a gente fala que o cenário da Bolsa está ruim, que o Ibovispa está caindo tantos por cento, que o small caps está caindo outros tantos por cento, na verdade, é um cenário pior do que esse, né, porque isso só caiu, assim, por conta dessas dez maiores posições. Se tirar elas da conta, a queda fica ainda mais brusca, tá? E eu fiz esse mesmo estudo, aí é o segundo gráfico, que eu gostaria de colocar na tela também, especificamente para o índice SMLL, o índice de small caps da AB3, quando a gente pega as dez maiores posições do índice de small caps, também performando melhor do que o índice de uma forma em geral. Aqui é uma diferença menos brutal, né, do que quando a gente pega as dez maiores posições de Ibovispa, mas ainda assim, pegando as dez maiores posições do índice de small caps, a gente vê que essas ações têm performado melhor do que o índice também de uma forma em geral, muito porque, eu já falei isso também anteriormente, o índice de small caps, ele, por sua metodologia, ele acaba considerando empresas que eu, por exemplo, não considero como small caps, pelo tamanho, pelo valor de mercado, pela liquidez, eu estou falando aqui de Azul, o Marfrig, a Metalúrgica Gerdau, que é a holding da Gerdau, faz parte do índice de small caps, para mim, não é small cap isso, mas, enfim, mas mesmo assim, a gente tem visto esse movimento. Então, assim, as resímenes da ópera, as verdadeiras small caps, tem caído ainda mais do que o SMLL, então esse é o cenário, é por isso que está bastante ruim essa queda dos últimos meses, especificamente outubro e novembro. E aí, o investidor poderia, as pessoas que acompanham aqui a carteira, poderia, e alguns estão um pouco mais desesperados, um pouco mais nervosos com essa queda, aí eu decidi subir a régua de comparação, porque eu já estou 18% na frente, a gente já está na carteira de small caps, 18% na frente do SMLL, 18 pontos percentuais, no acumulado de 2021, o que já é muita coisa. Mas eu quis comparar agora, e esse é mais um gráfico, dessa vez eu peguei cinco grandes fundos de small caps do mercado, e todos eles com mais de 400 milhões de reais sob gestão, e quando a gente vê essa carteira teórica com esses cinco grandes fundos de small caps, o resultado a gente tem visto aí na tela também. A gente segue, inclusive, com uma performance melhor do que a média dos fundos, que negativam 7% no acumulado no ano, e mesmo que os fundos apresentassem uma performance positiva, é importante ressaltar que no fundo de investimento você paga imposto de renda. Então, mesmo que tivesse uma performance positiva, a gente teria que pagar 15% disso, coisa que quem vende até 20 mil reais dentro de um mesmo mês aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, ainda não paga imposto de renda. Então, assim, o cenário é ruim, a gente chegou a ter 40% de retorno acumulado em algum momento de 2021. Por causa dessas quedas dos últimos meses, a gente devolveu tudo, praticamente tudo, mas segue muito ainda na frente do índice de small caps. Então, é um cenário que ninguém gosta, mas a gente tem que sempre olhar no relativo. A gente compra ações, compra ações e small caps. Se todo o índice cai, por mais que a gente faça, tente fazer boas escolhas de investimento, se o mercado todo cai, a gente vai acabar caindo também. A gente está na chuva e vai eventualmente acabar se molhando. Mas aí, essa aqui é a visão de um pouco mais de calma. Eu sei que é difícil falar em calma depois que cai mais forte, como caiu outubro, novembro, mas é nessas horas que o investidor, quem fala que tem visão de longo prazo, é de fato testado. Vou até falar daqui a pouco sobre a carteira de dividendos, que faço um outro estudinho sobre a relação de Bovespa e CDI, mostrando que é um bom timing para colocar uma entrada na bolsa. Na verdade, já tem vários estudos mostrando que tentar acertar o timing, algo complicado, é muito mais fácil você ir comprando com parcimônio ao longo do tempo. Na verdade, eu vou até usar esse gráfico aqui agora, que eu usei ele na carteira de dividendos especificamente, mas ele vale obviamente para a carteira de small caps, porque a gente ainda está falando de ações de bolsa brasileira. O que é esse gráfico aqui agora? Ele é a evolução, é um gráfico de dois eixos, e um desses eixos é a pontuação do Ibovespa, e no outro é a taxa anual do CDI ao longo dos últimos 20 anos. Então, notem que sempre que o ciclo de alta do CDI atingiu a sua máxima, marcou o fundo do Ibovespa, porque são coisas cíclicas, e a gente ainda não está no final desse ciclo de alta, a gente deve ver novos aumentos aqui, a gente deve seguir com uma Selic acima de dois dígitos durante boa parte de 2022, mas, dado o benefício da história, a gente consegue olhar pelo retrovisor, todas as vezes que a gente teve um ciclo de alta de Selic, isso marcou as mínimas da Bolsa. E como a gente tem visto o resultado do terceiro TRI, empresas demonstrando bons resultados, o que só reforça ainda mais essa questão de que não é querendo acertar o timing, inclusive eu acho que o cenário de fato piorou, está com mais volatilidade, mas para quem tem visão de longo prazo, tem muita coisa barata na Bolsa, então essa que é a visão do cenário de ações. Legal, e Murilo, essa carteira, a carteira de small caps, depois de dois meses seguidos sem alterações, agora tem novidade para esse mês de dezembro, conta para a gente então o porquê dessas alterações, por que agora veio mudança e quais são as novidades? Exato, Fabi, para o mês de novembro a gente ganhou dois novos nomes, Unifique e Jales Machado, agora a carteira passa de nove para onze ativos. E como é que fecha a matemática do 100% de alocação? Então, para dois novos ativos entrarem, eu preciso reduzir espaço em outras empresas. E além de Jales e Unifique estarem de fato descontadas, pelo menos segundo a minha lógica, sobre o uso do valor eixo, para a gente tentar identificar essas oportunidades, há também o cenário, como eu acabei de comentar, piorou, foi muita volatilidade, volatilidade excessiva e tem batido principalmente nessas empresas de tecnologia. Então, a decisão em reduzir espaço daqui para frente foi no setor de tecnologia da carteira de small caps, especificamente Melius e CSU Card System, existem as duas companhias que agora passam a ter apenas 5% da carteira. Por vários motivos, o setor, por exemplo, de varejo, a Melius já é uma empresa de tecnologia, mas depende muito do varejo por ser uma empresa de cashback. Então, a questão de Magalu, Via, que eu já falei bastante disso aqui, que o cenário piorou, o macro começou a impactar no micro dessas companhias, Melius não é diferente, é uma empresa que depende da Black Friday, que pelos dados que a gente tem não foi uma boa Black Friday, então a gente tem visto revisões para baixo, inclusive no Natal. A CSU também é uma empresa que segue ali, a CSU é mais um reloginho, ela tem resultado bem previsível, só que não tem muita novidade no case também, e aí como é uma empresa de tecnologia, o mercado acabou batendo mais nela também. e o resumo da ópera é que os juros que subiu muito durante esses últimos meses, ele vai continuar subindo, essa é a expectativa, então não é um cenário que acabou, para fazer a brincadeira que a faca não terminou de cair no chão, resumindo. Então, a gente precisa reduzir a volatilidade nesses ativos e eventualmente o cenário melhorar e fatalmente em algum momento esse cenário irá melhorar, para mim são duas empresas com bastante desconto e quando voltar, vai voltar a subir com força, mas eu acho que ainda não está nesse timing bom ainda para isso acontecer e a cereja do bolo, sem falar de inflação, de Selic, que já vinha impactando essas empresas, a gente teve aí a variante Omicron, e para mim, a chegada dessa variante deixou as coisas assimetricamente negativas, por quê? Se a gente vai lá, e lembrando aqui, a gente está no início de dezembro, um pequeno disclaimer aqui, vocês que estão vindo em algum momento do futuro, talvez haja novidade, então é importante fazer esse disclaimer, mas o que a gente tem de informação até hoje, pouquíssima coisa, a gente não sabe contaminação, a letalidade, a gente não sabe se as vacinas que existem hoje são capazes de deter aí a variante, em que grau é capaz de fazer isso, então assimetricamente negativo, por quê? Se as nossas vacinas aqui se mostrarem capazes de deter a variante, mesmo que isso aconteça, e pode ser que a gente tenha um repique, a bolsa recupere, haja uma melhora de cenário, mesmo que isso aconteça, não vai ser a vacina que vai resolver também todos esses problemas macro, político, fiscal, então mesmo nesse cenário isso não resolve, e se for o outro lado da história, que vacina que a gente tomou não é, não aguenta essa variante, aí é o pior cenário, agora também não vamos colocar um cenário extremo aqui, eu não acho que tem gente falando que volta a estaca zero, que volta um cenário de pandemia, sem vacina, não acho que é por aí, até porque a gente já tem uma galera que já pegou Covid e já está mais imunizada, mais forte, por ter passado pela Covid, a gente já sabe como é que luta contra o vírus, que é isolamento, máscara, então tudo isso a gente já avançou bastante, então não acho que volta para a estaca zero, mas de fato é um cenário negativo se as vacinas não se mostrarem eficazes, então resumidamente, assimétrico, muito risco, hora de reduzir volatilidade, não adianta brigar, nadar contra a maré, então por isso a redução. Eu também reduzi um pouquinho de Aura Minerals, era 10% da carteira, passou a ser 5%, a questão é que é uma empresa que por mais que na teoria ela traria uma proteção por ser dolarizada, por ter uma correlação com o ouro, como ela vem entregando por dois trimestres consecutivos dados de produção um pouquinho abaixo do esperado, o que não muda, a nossa visão de longo prazo, mas frustra a expectativa do mercado e as ações vêm caindo recentemente e então acho que isso só vai melhorar de fato, acho que a ação só vai começar a subir forte novamente, por mais descontada que esteja, quando ela voltar a surpreender positivamente com a questão de dados de produção e isso aí só vai acontecer quando saem os dados do quarto trimestre que serão que serão divulgados em janeiro de 2022 então é por isso que eu decidi reduzir um pouco de Aura Minera para a entrada desses dois ativos então a gente ganha diversificação diminui a volatilidade por ser duas empresas de dois setores diferentes dois setores que a gente não tinha na nossa carteira e que dependem de drivers e gatilhos diferentes então isso traz bastante diversificação e o timing de compra dessas companhias também eu acho que foi bem bacana a Unifique é uma dessas empresas que fez o IPO recentemente e que desabaram desde que fizeram o IPO então está um valuation bastante atrativo lembrando que quando a gente fala a Unifique é uma empresa uma provedora de internet de fibra ótica a gente fala vamos lembrar o caso da Oi que ela está migrando para a fibra ótica a Unifique é 100% aquilo que a Oi quer ser a diferença é que a Oi quer ser isso em larga escala e a Unifique hoje ela é muito focada em Santa Catarina ela é líder do mercado de fibra ótica lá e agora está entrando no Rio Grande do Sul então é um cenário de mudança dinâmica todo mundo trabalhando mais em casa ensino à distância o EAD onde gamer é uma profissão essa questão de jogos online uso de streaming em rede social cada vez mais então a demanda por ter internet melhor é crescente então gosto bastante do case de Unifique é uma companhia que cresce adquirindo outras empresas então tem outras aquisições a serem feitas aí no caminho então isso pode destravar bastante valor para as ações já para fechar aqui o caso de Jales Machado o timing também do setor é muito bom porque a gente tem o petróleo subindo e isso acaba puxando o preço do etanol também para cima é uma empresa que faz parte desse setor sucro-alcooleiro então ela planta cana e aí depois ela decide se ela vai fazer açúcar ou etanol e ela pode ir virando a chavinha ao longo do tempo e a mistura de câmbio desvalorizado o dólar alto com esses elevados preços de açúcar e etanol resumem em uma Jales Machado nadando de ganhar dinheiro enquanto a gente compara com a sua principal concorrente que é a São Martinho a Jales Machado ela tem um terço da receita dela de produtos que não são considerados commodities já a São Martinho é mais de 90% commodity então para mim isso também é uma vantagem você ter algo diferenciado no caso da Jales Machado ela faz o açúcar orgânico dela ela é líder de exportação no Brasil de açúcar orgânico então também é um outro ativo que me parece bastante barato principalmente quando a gente compara os múltiplos dela com a São Martinho acho que é uma empresa qualitativamente melhor porque ela tem um grau de produtividade melhor que São Martinho e mais barata também tudo isso ao mesmo tempo porque está barata assim um dos grandes motivos é a liquidez é um ativo novo na bolsa small cap não tem certamente muito longe de ter o mesmo volume de São Martinho pouco coberta pelo mercado pelos outros analistas então tudo isso traz uma simetria de informação por isso que a gente vê encontra um ativo tão descontado dessa forma então acho que o timing dessas duas empresas estão bons além de diversificar a carteira e aí sim depois de dois meses chegou a hora de fazer essa mudança tá legal ficam aí então as recomendações de small caps do Murilo vamos passar agora para mais uma carteira agora a carteira de dividendos ela que foi lançada agora no mês de março desse ano Murilo traz para a gente também um pouquinho o desempenho dessa carteira até agora aqui a gente tem na verdade pouca novidade de relação que foi falado no mês passado porque a gente tinha comentado a bolsa o cenário continua de queda e na ocasião eu falei de que as carteiras as ações pagadoras de dividendos tem uma espécie de seleção natural que elas são mais exilientes principalmente nesse cenário de queda mas destacando que no episódio do mês passado eu falei que mesmo quando a bolsa subiu as empresas pagadoras de dividendos performaram melhor do que a média mas em tudo isso por quê? porque são empresas é uma empresa pagadora de dividendos ela é defensiva porque você tem que ser um business estável você tem que ter um endividamento controlado você tem que ter geração de caixa e isso óbvio fica exacerbado quando fica bem nítido quando a bolsa cai mas isso também funciona obviamente no longo prazo é uma seleção natural porque a empresa para ser uma pagadora de dividendos boa sustentável no longo prazo precisa dar check em todos esses pontos óbvio que isso não significa uma blindagem mas enfim a bolsa vai cair a gente não vai cair não é isso só que existe uma tendência de que o desempenho seja melhor e de fato isso tem acontecido desde o início da carteira a gente tem caído bem menos do que o Ibovispa e um dos pontos que a gente caído menos mas caindo e performando abaixo do índice de dividendos que é o IDIV é o nosso principal benchmark que é o mais fiel mas porque a carteira de dividendos também tem small caps no meio que é o caso de Brasil Agro Kepler Weber quando a gente fala falei aqui daquela lista de 10 empresas de maiores posições no índice agora que a gente está ajustando a carteira dado esse cenário no mês passado entrou a JBS muito para cumprir essa função também desse movimento mais tático e agora em dezembro a gente teve mais uma mudança nesse sentido então assim como a gente está fora desse grupinho dos 10 a gente acabei de mostrar que as outras ações da bolsa sofreram mais durante os últimos meses a nossa carteira também não foi diferente a gente segue melhor do que o Ibovespa mas um pouquinho abaixo realmente do índice de dividendos mas muito em função de a gente ter empresas de menor porte no portfólio também legal e assim como a top 10 a carteira de small caps a de dividendos também tem novidade agora para o mês de dezembro conta para a gente qual foi a modificação que você fez perfeito eu já tinha reduzido a posição em Copel durante o mês passado e agora eu decidi zerar a posição de fato não necessariamente para uma mudança drástica no fundamento mas na verdade não tem uma não vejo gatilhos de curto prazo a gente passou aquele susto com com a crise energética e agora acho que pelo contrário as ações de Copel podem ficar um pouco pressionadas enquanto o BNDES não se desfazer de suas ações o mercado vai ficar em compasso de espera um dos gatilhos seria esse robusto pagamento de dividendos que já acabou de ocorrer então a gente vai ficar por algum período de tempo eu não vejo um gatilho um driver significativo para a Copel porque uma das coisas seria ela melhorar o grau de governança corporativa dela eu acho que isso é importantíssimo mas a própria empresa já falou que isso só vai acontecer depois que o BNDES sair enquanto o BNDES não sair vai continuar essa pressão adicional e aí juntando muito com aquela mudança do mês passado onde entrou a JBS agora entra Petrobras no lugar de Copel é um movimento também tático para a gente ficar exposto às maiores posições da Bolsa e se beneficiar dessa chegada do investidor internacional mas óbvio que a Petro também chega pelos seus próprios méritos eu sei que existe esse risco aí de interferência política mas na prática esse risco ele tem se traduzido muito em questão de volatilidade do ativo há um político tal o outro fala uma coisa e aí as ações se movimentam muito mas interferência política na prática não ocorre não no formato hoje que a gente tem de Petrobras enfim qualquer tentativa de vender petróleo abaixo combustível abaixo do valor de mercado o CEO os diretores da empresa serão processados pelos investidores internacionais pelo TCU porque você não está lesando só a empresa o que já é ruim mas você está lesando a própria União que é um dos maiores assorbitos de Petrobras então é muito mais difícil interferir do que se parece então qualquer medida dessa sequer passaria no conselho de administração não teria que mudar não é só o CEO ou o presidente mudar o conselho teria que ser um trabalho muito arquitetado para conseguir interferir na Petro então o buraco é bem mais embaixo e assim a grande cereja do bolo de Petro foi a questão do plano estratégico que ela acabou de divulgar recentemente referente a 2022 até 2026 ela vai continuar fazendo os planos desinvestindo que ela já vinha fazendo isso mas ao mesmo tempo ela pretende aumentar a produção ao longo desse tempo mesmo com os desinvestimentos agora ela tem uma política de dividendos também que vai passar a ser trimestral e é uma robustíssima política de dividendos a gente está falando aí de uma faixa de dividend yield de mais de 20% sendo que hoje a nossa conta aqui é 24% então assim vale muito compensa o risco de Petro eu resumo todo é isso porque eu acho que a interferência apesar de ter ruído é uma ação que tem volatilidade é por isso que ela entra só com 5% não é um peso grande esse 5% eu elevo o dividend yield de médio da minha carteira como um todo porque é uma baita grana que vai pegar em dividendos então assim mesmo que e assim Petro por si só está descontada quando eu comparo com os pares internacionais com as outras petroleiras mas mesmo que a ação não ande mesmo que isso não se se concretize em questão de 4 ou 5 anos tudo volta para sua mão em formato de dividendos então assim me parece um trade-off aqui bastante interessante sob essa perspectiva então sem falar que todo mundo está esperando aí não todo mundo mas a maior parte do mercado espera um petróleo ainda subindo mesmo com a variante até então a gente não tem dados que a variante pode causar lockdowns severos da mesma forma que a gente teve no início da Covid o mercado não está vendo esse cenário eu também não então a gente tem visto aí dito isso o petróleo tende a ser para cima com a continuação da reabertura da economia em algum momento aí do futuro então petróleo para cima significa Petrobras ganhando dinheiro e isso significa dinheiro no bolso dos acionistas então esse é o racional por trás aí da entrada de Petrobras para o mês de dezembro a gente teve então a análise fundamentalista do Murilo já que Petrobras está chegando para a carteira de dividendos Hugo qual que é a análise gráfica desse papel ela é positiva tem até três meses que a gente está com três ou acho que três meses com ativo em carteira para quem me acompanha mais tempo realmente não é um ativo que me agrada muito e eu vou mostrar aqui na tela para vocês entenderem o porquê concordo com o overview todo feito da parte de fundamento comentado pelo Murilo mas para a gente entender eu acho que vem uma nova oportunidade a primeira parte que o Murilo falou da comparação do desempenho do mercado também tem a ver com a Petro a comparação daqueles dez ativos de maior peso do índice com o resto do mercado isso também tem a ver com a Petro nos últimos dias se a gente não tivesse essa participação positiva do ativo a gente estaria num desempenho do Ivov muito pior claro que tem outros ativos sem peso contribuíram também mas acho que ele foi o que teve mais peso positivo para esses dois últimos meses como a gente está acompanhando na tela ele veio no mês passado vamos lá pontuar mês passado ele acabou fechando com uma alta de acho que sete setenta e oito se eu não me engano está caminhando por enquanto positivamente ao longo desse mês tem algumas pessoas achando que ele já está é o preço mais alto da história dele não ele ainda não passou do topo histórico que a gente teve lá na outra crise no ano passado em dois mil e oito e esse nível de preço foi de trinta e um reais e sessenta e seis isso claro ele desconta provenha tudo mais depois se alguém quiser o valor real eu passo para vocês mas esse é o valor descontado tudo que foi pago ao longo desse tempo então a gente bem ou mal tem um ativo que ele de uma certa forma está devendo vamos dizer assim o mercado foi renovando as boas empresas foram renovando suas máximas pós dois mil e oito e a gente está com esse ativo que ainda está devendo então eu acho que não é nem a busca só por esse preço na realidade ele deveria andar muito mais e aí pode casar tanto a questão de fundamento como pontuado pelo Murilo como estar devendo e ter peso no índice isso é um tipo de giro que ocorre que é normal estamos fazendo o gancho de novo com o que o Murilo comentou antes quando você tem esse tipo de movimentação por parte do mercado onde ativos de peso tem um comportamento X pode ser queda ou de alta não importa mas contrário do que você está vendo para o resto do mercado é um período mais chato indiferente de estar acompanhando carteira que se você faça sua carteira você vai ver que normalmente é o período que você não consegue acompanhar a média do mercado mas isso pelo menos a sorte é que isso não é tão frequente mas são ciclos que ocorrem pelo visto nesse momento o ciclo parece vir por parte da Petro há um tempo atrás a alta do IBOV foi muito por conta claro tinha o IMAT de materiais e por consequência vinha ali muito a Vale puxando bastante então vamos acompanhar a perspectiva como está na tela se eu for jogar o valor aqui mais otimista vai dar bem distante mas lembrando isso aqui é uma visão bem longa do ativo então ninguém fica esperando que isso vai bater mês que vem nem nada se ele realmente passar a trabalhar dentro dessa perspectiva positiva a gente está falando um ativo quase beirando os 30 a gente está falando lá em 50 reais visão longa pode oscilar no meio do caminho pode voltar para 20 e vai trabalhando dessa forma até buscar o que a gente tem aqui a gente fala é o comportamento de um canal de alta então a gente veio vou mostrar depois aqui para trás uma alta antes de 2008 passou esse período inteiro estagnado e agora ele ganha espaço de novo para tentar buscar a região lá em cima então só para que vocês possam enxergar um papel de comportamento positivo de 94 até 2008 oscilando como pontuado então aqui segue para um possível novo movimento semelhante porém oscilando sem considerar a crise ali de 98 só para a gente ter uma ideia aqui no meio do caminho você tem uma realização que parece pequena visualmente olhando o macro depois que sobe parece que não é nada mas aqui é uma realização de uns 40% então ele pode oscilando porém eu acho que dessa vez finalmente depois de mais de 10 anos acho que finalmente pode vir um movimento mais otimista com relação ao ativo legal essas são então as três carteiras recomendadas agora para o mês de dezembro lembrando que vocês conseguem conferir mais detalhes delas no nosso site investinews.com.br na seção de carteiras vocês conseguem conferir as empresas em detalhes mais preço-alvo mais informações então sobre o desempenho aproveite para acessar e acompanhar e dando sequência aqui ao nosso programa a tradição de todos os domingos a gente sempre traz perguntas enviadas pela nossa audiência vamos então a elas Bom, separei algumas perguntas que nós recebemos no decorrer das nossas transmissões aqui na Invest News a primeira delas Hugo Lucas Nocolete pergunta devo trocar as ações mesmo realizando prejuízo? Sim, sim é comum ter esse tipo de pergunta na realidade acho que o pessoal fica pensando que a retirada de um ativo em carteira está mais relacionada a um ganho sempre e não se um ativo ele passa a não ter o desempenho esperado que você gostaria que ele tivesse em carteira não tem jeito ele tem que sair eu até separei ele não está relacionado a referência da top 10 da carteira mensal eu separei a referência de um ativo que chegou a fazer parte da carteira da carteira semanal eu joguei ele aqui que é bem bem exagerado para que vocês possam entender claro que era um ativo que a gente já sabia que era bastante agressivo e dentro dessa situação só para entender se não tivesse feito a retirada desse ativo ele até deu um lucro pequeno mas dependendo da velocidade porque a abertura dele nessa semana quando houve a troca foi muito rápido negativamente então você demorou ali um pouquinho você já estava negativo com o ativo e se não tivesse feito a retirada aqui no caso para quem não está conseguindo acompanhar na tela a referência da PDG quem não fez a retirada desse ativo ele desde o momento da retirada até agora ele está caindo 78% isso daí em sei lá quatro meses apenas então quando a gente faz a retirada do ativo eventualmente ele pode até não cair e tudo mais mas a gente não vê uma perspectiva no meu caso gráfico e provavelmente pelo Murilo ele não vê uma perspectiva positiva por parte de fundamento alguma coisa pode ter mudado com relação a empresa ao setor enfim e não esquecendo como a gente está trazendo uma questão de uma carteira uma diversificação então no caso a gente pode no caso aí por exemplo PDG poderia estar entrando uma outra do setor então assim a diversificação ficaria sendo a mesma porém algo pontual com relação a ela não agradava que em outra poderia estar agradando então continua tendo o mesmo nível de diversificação eventualmente de risco mas com um novo ativo então se você não fizer essa troca se acabar ocorrendo um desempenho como esse aí você vai ficar completamente fora do que a gente está buscando como retorno então quando a gente falar em um ano a Semanal tem mais tempo quase dois anos tenho tanto de rendimento se você não for seguindo as trocas que a gente está fazendo não tem como comparar a gente não pode falar que tive um desempenho tanto e o seu desempenho tem que ser esse então tem que estar acompanhando essas trocas bacana temos também uma pergunta do André Luiz Lima Hugo ele pergunta posso ter em carteira ações como Petri 4 e ETF Bova 11 ao mesmo tempo resumindo tenho que escolher entre ações e ETFs ou posso ter os dois em carteira boa pergunta é para a gente agora no mês de dezembro já fiz a carteira tudo bem na virada do ano é muito provável que venha a ocorrer algo parecido com a pergunta dele então acho que já até é um spoiler lá para frente que seria que tipo é que ele pontuou muito Petro e um qualquer vamos botar o Bova como exemplo que ele falou a Petro já tem muito peso com relação a Bova você pode ter as duas claro mas você tem que estar acreditando muito no movimento esquece Bova que é uma composição uma carteira de vários ativos mas sabendo que Petro especificamente tem peso em Bova você tem que estar acreditando muito no movimento dela nesse momento que você está alocando e por que que eu gostei da pergunta e como falei com relação ao próximo relatório que provavelmente a gente vai ter uma mudança em linha mais ou menos com o que ele pontuou a gente tem duas formas de trabalhar claro para outras carteiras mas que eu vou passar de raciocínio para vocês ou a carteira teria para não fugir muito do comportamento do mercado um número elevado de ativos que tem peso no IBOV mas vamos botar aí a carteira top 10 tem 10 ativos 8 ou 7 ativos que sejam extremamente relacionados ao IBOV que tem um bastante peso e 2 ou 3 pontos fora da curva para tentar trazer o A mais de rendimento para o longo prazo essa é uma forma a outra para a gente não ficar engessado em 8 ou 7 ativos que tem um peso seria dar um alto peso para um ETF que seja atrelado ao IBOV então uma BOVA 11 da vida para esse peso vamos botar aí 50, 55% só para ter como exemplo os outros 45% poderia estar distribuído entre 9 ativos com 5% em cada um e ativos que não tenham necessariamente poderia ter Petro nesse meio não tem problema mas os outros 9 ativos com 5% de peso supondo que não tenha nenhuma correlação elevada com relação ao IBOV ou peso alto na composição do IBOV dessa forma você tem a cesta de ativos do mercado então você tem um bom peso para estar em linha com o IBOV claro positivamente ou negativamente no seu comportamento e você teria que sobressair com relação aos outros ativos tem um peso pequeno porém a soma deles geraria vamos botar os 45% de participação então a resposta está resumida sim mas pontualmente como ele só falou de um ETF e de um ativo eu acho que aí você fica só muito concentrado se foi só um exemplo para saber se você pode ter o ETF e mais alguns ativos eu a princípio não vejo nenhum problema eventualmente só já chamando atenção já que o spoiler já foi dado supondo que venha ser com o BOVA11 ao longo do tempo o mercado foi melhorando por exemplo não que venha ser lá na frente mais perspectiva de possível alta com relação ao câmbio poderia ir para um IVVB11 que é atrelado ao S&P 500 sim ah mas não o câmbio talvez caia mas agora a gente tem um potencial das small caps por exemplo poderia entrar o ETF atrelado então isso provavelmente vai ser uma coisa que a gente vai estar vendo para a virada aí do ano tá então no relatório de janeiro é possível que você veja algo parecido com o que você perguntou essas foram as perguntas dessa semana lembrando que se você tem dúvida ou quer enviar aqui para os analistas responderem aproveite para deixar nos comentários desse vídeo ou passar para a gente também no decorrer das nossas transmissões lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã a edição de hoje se encerra por aqui e eu agradeço mais uma vez ao Murilo e ao Hugo pela participação obrigada de nada Fabi um abraço aí para os investidores obrigado aí também Hugo e contem com a gente todo mês estamos aqui na alegria ou na tristeza mas lembrando investimento aqui sob análise fundamentalista com essa visão de longo prazo muitas oportunidades na bolsa contem com a gente vamos seguir investindo que vai valer a pena lá na frente forte abraço para todos tchau tchau gente obrigado e vamos esperar um mês de dezembro melhor aí pela frente obrigada pessoal e até a próxima tchau